Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a vida tá meio rouca, mas eu vim aqui com tudo. Hoje eu vim gravar o Falando em Séries, eu só gravei iCandy, na verdade eu tinha um outro vídeo pronto, mas eu não achei que ele ficou legal. Então eu vim aqui gravar de novo pra vocês, num cenário diferente. Eu vou ficar tossindo porque eu tô doente, então sorry, ignorem, mas né. Enfim, então se você quer saber, Hellcats é muito incrível, continua assistindo o vídeo até o final, já dá um like, já se inscreve, porque a Vivi tá doente, mas eu nem escrevi um vídeo pra vocês, então se vocês gostarem desse cenário, acharem que a iluminação ficou boa, deixem um like e comentem aqui embaixo, então vem comigo. Bom, gente, tô aqui com o notebook na frente, eu não sei se eu vou enxergar, mas enfim. Bom, vamos primeiro contar a história, deixa eu achar aqui o resumo pra vocês, porque aí eu não falo nada errado. Gente, eu até achei meio estranho assim, quando eu comecei a assistir, porque quando eu procurei, eu procurei filmes e séries de líderes torcida, porque pra quem não sabe, Hellcats é uma série de líderes torcida, e meu sonho sempre foi ser líderes torcida, então eu achei legal. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo. A série conta a história de Mary... Vamos falar Marte, né? Uma estudante de direitos desesperada, está próxima a perder sua bolsa de estudos, e se isso acontecer, terá de abandonar a faculdade. Desesperada por uma chance de continuar seus estudos, ela descobre que as líderes de torcida da faculdade têm bolsas de estudo. A solução? Deixar de lado seu preconceito e encarar a vida de líder de torcida, enfrentando treinos exaustivos, competições acirradas e picunhas entre as colegas. Será que a intelectual, Matt, vai se defender dos líderes de torcida, cabeças de vento? É muito legal. É pela C... 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 CW ou C-D-Blow, alguma coisa assim, que é a mesma de Gossip Girl e The Vampire Diaries. Eu confesso pra vocês uma coisa. Quando eu comecei a assistir e vi que era a descensora, eu lembrei que era de Gossip Girl e era a mesma de The Vampire Diaries. E eu falei, putz, vai ser incrível, realmente é incrível. Só que deixou muito a desejar, porque só teve uma temporada, porque ia ter a segunda, mas ela foi cancelada, tanto que houve até rumores de que a ABC, que é a emissora de Little Lars e Young Hungry, ia comprar pra começar a passar. Porém, não deu certo e acabou na primeira temporada. Teve 20 episódios, 22. Só que assim, eu vou contar isso mais daqui a pouco. Eu assisti Legendado, porque não dublaram, porque a série não chegou a passar no Brasil. Então ela não... Não teve dublado. Eu acho que o ponto mais marcante da série é essa questão de você deixar seus preconceitos de lado e ver que ser líder de torcida não é uma brincadeirinha idiota, que muita gente que tá aí pensa que é. E o que eu mais gostei, na verdade, é porque é de líder de torcida e eu amo, e o meu sonho é ser líder de torcida, né? Outro ponto marcante é o espírito de equipe. Embora eles briguem, chega na hora das competições, dos treinos e tudo mais, eles botam pra quebrar. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu achei eles melhores do que As Apimentadas lá... Se eu não me engano, o último filme das Apimentadas. O filme das Apimentadas que eu mais gostei foi o que a Ashley Benson participou, mas eu vou falar isso em outro vídeo. Então assim, é esse fato que mais me marcou na série. Os melhores amigas que no passado já tiveram um caso, o pai que rouba tudo, em 22 episódios eles conseguiram passar uma coisa muito legal. Embora muitas resenhas que eu pesquisei na internet tenham uma opinião bem ruim sobre a série, mas eu gostei. Bom, os personagens... A Ashley Tisdale tá no elenco como a Savannah. Pra quem não sabe, ela fez a Sharpay em High School Musical e todos. Os outros atores eu não conheço nenhum, mas eu vou falar o nome dos personagens. Savannah, Alice, Lowe's, Matt, Jake... Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém. Charlotte... Rex... Vanessa... A gente tem vários personagens, mas eu não posso contar tudo. A minha personagem preferida não era a Matt. Apesar de muita gente me criticar, era a Alice e a Savannah. Bom, o que me deixava sempre empolgada pro próximo episódio era que você sabia que elas iam chegar nas regionais, que elas iam pra nacionais, que elas podiam ganhar, como elas podiam perder ou então nem participar. E o que me deixava mais assim era saber que você nunca... Não dava pra saber ao certo se a... Eu chamava de M, né? Se a M ia continuar ou não junto com as líderes de torcida. E você nunca... A Savannah é meio que... Ela ia na igreja e tudo mais. E vocês vão assistir, eu preciso de 21 anos na situação... 21 anos, não sei. Enfim, vocês vão assistir, vocês vão saber. E é muito louco. E era isso que me deixava mais assim. É porque sempre tinha picuinhas entre a Alice e as meninas. E... A Alice e a M já ficaram com... Com... Com loucos. E aí o Jake vai... Gente, é muito legal. E é isso que me deixava mais assim pro próximo episódio. E por ser líder de torcida, tem sempre passos novos, coreografias novas, músicas novas. Gente, é tudo muito americano, líder de torcida, vamos combinar, né? E era isso que me... Na verdade, só por ser líder de torcida eu já assisti. Eu não sei se tem... Eu não sei se tem faixa etária. Eu acredito que esteja sim, porque tem beijo e tudo mais. Eu acredito que esteja acima de 10 anos, mas não sei, né? Bom, eu recomendo a série por dois motivos. Primeiro porque é líder de torcida. Eu já disse isso 30 vezes. O segundo motivo é porque a série... Ela tem episódios bem curtinhos de 20 e poucos minutos. Eu acho, se eu não me engano. E ela é uma série que foi lançada em 2010. É, 2010. Nos Estados Unidos. Não chegou a passar no Brasil. E eu recomendo a série... Porque ela tem Ashley Let's Day, um elenco que ela é surreal. E tem atores que eu nunca tinha conhecido, não acompanhava nenhum trabalho. E, assim, apesar da série ser de 2010... Ela é... Ela é... Ela é até que... Achei que o meu nariz estava sangrando, gente. Ela é até que bem moderna. E a Amy... A mãe dela falou que o pai dela morreu, mas, na verdade, o pai dela não morre. Então, assim... É muito... Muito nada a ver. Porque a Amy e a mãe dela sempre brigam. Então... A Savannah saiu da casa dos pais porque ela mudou da Mel... Mel Chris... Pro... Pra Lancer. Então, assim... Ela saiu da casa dos pais. Ela brigou com os pais, com a irmã. Então... É bem legal porque mostra muito essa coisa de... Das pessoas que têm brigas com os pais, que saem de casa e vão se tornar independente. Das pessoas que lutam pra ter uma bolsa de direito na faculdade e entram em qualquer grupo só pra conseguir a bolsa. Então mostra... Aborda muito isso a série. Então é isso que eu acho legal. É por isso que eu recomendo. É... Uma coisa que me decepcionou foi o final. Porque eles acreditavam que teria a segunda temporada. Na verdade, estava confirmado. Mas eles deveriam ter feito um final alternativo. No qual pudesse servir tanto pra caso tivesse só uma temporada. Como se tivesse a segunda. Então terminou no final super legal, super bonito. Porém, acabou sem sentido. Porque você não sabe o que aconteceu depois. Você não sabe o que vem a seguir. Então... Ficou meio sem sentido e meio chato. Ficou um final lindo. Porém, meio sem sentido e meio chato. Então foi isso que me decepcionou. E eu esperava muito mais no último episódio. Eu achava que o mundo ia desabar no último episódio. Que ia ser uma reviravolta. Mas continuou tudo na mesma. Então me decepcionou um pouco. Se fosse pra me dar uma nota, seria nove. Porque... Nem nove e meio, nem dez. Porque a série ainda tem muito que melhorar. Na verdade, as séries dessas... Dei... Falei errado. CW. Vou falar em português. São maravilhosas. Como The Vampire Diaries, Gossip Girl, entre muitas outras. Só que elas... Assim... Eu não sei se isso é do canal. Mas... Em vista da ABC, da MTV. Eles abordam temas legais. Porém, eles não sabem desenvolver o tema. Porque com o tema líder de torcida. Eles conseguiriam fazer muito mais coisas. Se eles tivessem aprofundado. É igual em Gossip Girl. Eles aprofundaram depois da segunda temporada. Sabe? Lá pra terceira. Final da terceira. Porque até então... A primeira e segunda temporada de Gossip Girl foi muito chato. Sabe? O Chuck era o playboyzinho mimado. Ele sempre foi. Mas ele era muito chato. A Serena era chata. A Blair era chata. O Nate era chato. Todos eles eram chatos. E depois da... Terceira temporada, ele começou a melhorar. Então... Eles não sabem explorar muito bem os temas que eles pegam. Então eu acho que falta um pouquinho disso. Mas é surreal. É incrível. É top. É... Gente, assistam. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se eu lembrar. É no filmes online que eu achei. E é muito legal. Hellcats é um nome... Legal. E estranho ao mesmo tempo. Mas é legal. Gente, assim. Eu não tenho muito o que falar da série. Porque se eu falar é entregue. Porque por ela só ter uma temporada. Só ter 22 episódios. Não tem muito o que contar. Só que é muito... 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 Muito legal. Principalmente os primeiros episódios que você quer descobrir o que vai acontecer nos próximos. É muito legal. Então assistam que vai valer a pena. Eu garoto pra vocês que não vão se arrepender. Se você gostou do vídeo, já sabe. Não esquece do like. Não esquece de se inscrever no canal. De seguir no Insta. De comentar aqui embaixo. Seguir no Twitter. Curte a página do Facebook. Seguir o blog. Me adicionar no Skype. E qualquer coisa é mandar um e-mail aqui embaixo. Eu queria só deixar um recado. Eu dei uma entrevista pro blog da Alice. Que eu não lembro de cabeça o link aqui. Eu deixo o link aqui embaixo. Mas eu dei uma entrevista lá pro blog dela. Então eu confira lá. Tá super legal. Eu fiz perguntinhas. Muito... Que eu sei. As pessoas geralmente fazem. Mas eu nunca tinha conseguido responder por e-mail. E eu vi o quanto tá legal. Quando ela me mandou a proposta. Eu super achei super legal. Quando ela mandou as perguntinhas. Não dava tempo de responder. Porque eu tava no hospital. Então eu entrei pelo celular. Eu odeio responder e-mail pelo celular. Então eu esperei chegar em casa. E eu ficava tipo... Pra comunidade de conversa. Eu fui pro hospital. Por causa da minha madrinha. Que é o meu neném. Então ela precisou de acompanhante. E eu fui ficar com a minha mãe também. E aí depois eu passei mal. Então é uma longa história. Complicada história. Que eu vou explicar em outro vídeo. Então é isso meus amores. Dá um beijo. Dá um beijo. O que que eu tô falando? É. Dá um beijo aí em todo mundo que me assiste. Enfim. Dá um like. Eu ia falar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.